Nem sempre aquilo que é caro, de fato, vai fazer a sua casa parecer elegante e bonita. E por isso, hoje eu vim te falar de elementos que fazem a sua casa parecer barata, mesmo muitas vezes não sendo. Olá, eu sou a Calícia Bose e seja bem-vindo ao canal da Bose Bento. Aqui a gente fala de arquitetura, decoração, obras e também de manutenção. E se você não quer ter uma casa com cara barata, aquela cara de que pagou 5 reais no negocinho, vem comigo que eu vou te contar elementos que vão fazer com que a sua casa pareça barata e vou te explicar algumas coisinhas do que você pode substituir, tá certo? Antes da gente começar, já deixa o seu like e se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo pra vocês. Primeiro, uma explicação básica. Por que a gente fala barata? Barata significa que é uma coisa sem qualidade, que não parece que teve um cuidado pra você ter aquele item, que deixa a sua casa feia. Quando eu uso a palavra barata, não necessariamente eu quero dizer em relação a quanto você pagou por aquele item, e sim a sensação que ele traz pra sua casa de que é algo sem cuidado, sabe? Geralmente as coisas que são muito baratas, elas não têm qualidade, elas não são elegantes, elas não são bonitas, não são pensadas. Então é isso que eu quero dizer quando eu digo barato, tá? Vamos ao primeiro item. Eu já começo com o pé na porta, porque é o seguinte, cortina curta. Até arrepia a espinha da minha alma quando eu lembro que esse trem existe. Aquela cortina de tecido que para no meio da sua parede. Minha avó diz que calça curta é calça de pescador. Pois é, essa cortina parece uma cortina de pescador. É horrível, aquilo não deixa a sua casa bonita. Parece que faltou tecido, tipo assim, ah, isso aqui foi uma sobra de tecido, sobrou isso aí e eu coloquei, ela para no meio da parede. Não façam isso. Cortina de tecido, seja qual for o tecido, deve ser do piso ao teto, completo. Não pode parar na metade, ficar um pouquinho curta, não, ela é completa. Ai, Calícia, mas eu tenho um móvel embaixo da minha janela, uma mesa, não tem como ter uma cortina até o piso. O que eu faço? Aí você não vai usar uma cortina, você vai usar uma persiana. Seja ela uma persiana de rolo, uma persiana romana, tá tudo bem. Mas você vai partir para a persiana, porque esta sim pode ser do exato tamanho da sua janela. Ou seja, curta, pequenininha ali, só naquele quadradinho da janela. Enquanto que a cortina deve ser do piso a teto. Dependendo do tamanho da sua parede, ela deve ser o tamanho da parede inteira. Mas se não der, se a parede for muito grande, tiverem muitos elementos, ela pode, de fato, ser de uma seção dessa parede. Mas sempre do piso até o teto. Porque a curta vai fazer parecer que a sua casa tem aquele aspecto barato. Item número 2, que também causa esse efeito. Ter muitos móveis modulares espalhados pela casa sem planejamento. E calma, que o que eu estou colocando aqui não é, de fato, móvel modular. Que esse não é que vai deixar sua casa com cara de barato, não. Os móveis modulares, quando usados com planejamento, eles se adequam perfeitamente à sua decoração. E eu já usei em vários projetos diferentes e dá super certo. O negócio é que as pessoas costumam comprar esses móveis soltos, modulares, e espalhar pela casa. Um aparador que bota num canto, que não tem nada a ver com a mesa de jantar, ou uma cristaleira que, enfim, ou vai montar o quarto, e aí compra o conjuntinho das mesinhas de cabeceira, com o guarda-roupa, com a mesa do computador, mas não consegue fazer com que aquele ambiente se converse entre si e espalha de um jeito sem lógica, sem pé nem cabeça. Quando você coloca os móveis sem planejamento, sem pensar naquele espaço, só de fato colocando eles ali em qualquer canto de parede que sobre, aquilo deixa a sua casa com esse aspecto de barato. Então você percebe que a pessoa não teve o cuidado de planejar e de pensar naquele ambiente. O problema, repito mais uma vez, não está nos móveis modulares ou nos móveis soltos, e sim na falta de planejamento. Essa falta de planejamento, independente de quanto você pagou por aquele imóvel, ela vai deixar a sua casa com aspecto de barato. Item número 3, tapetes pequenos, fora de proporção do seu espaço. Sim, isso vai também deixar a sua casa com uma cara assim de que, putz, coitado, não sobrou tecido para o tapete, ele não teve dinheiro para comprar um maior, e ela teve que comprar um pequenininho. Mesmo que você use um tapete persa caríssimo, que veio lá de não sei de onde. Mesmo se esse tapete for caro, e ele não for do tamanho adequado para o seu ambiente, vai fazer a sua casa ter essa cara de barata. Então qual é o tamanho ideal do tapete numa sala, por exemplo? É ela cobrir todos os móveis. Então ela tem que entrar um pouquinho embaixo do rack, um pouquinho embaixo do sofá, embaixo das poltronas. Se ele ficar pequeno e sobrar espaço para esses móveis, já está errado. Na cama, a mesma coisa, ele tem que passar das laterais da cama e da frente dela. Não pode ficar curtinho, não pode ficar só na metade da cama. Então são tapetes grandes mesmo que vão conseguir se adequar à sua decoração. Os pequenos, você não vai conseguir deixar a sua casa elegante, bonita. Esses tapetes pequenos vão deixar o aspecto barato na sua casa, que eu sei que não é o que você quer. Outro item que você consegue mudar hoje, para tirar essa cara de barata da sua casa. Sabe aqueles pafonzinhos com a lâmpada que fica no teto? Que é muito simples, muito... Enfim, não tem design? Aquilo deixa a sua casa com esse aspecto de barato. Então, o que você pode fazer para mudar? Simples, retira aquele paflon, retira aquela lâmpada, põe um painelzinho de LED de sobrepor 30x30. Já vai mudar completamente o ambiente da sua casa, só trocando aquele paflon feio pelo paflon quadradinho de LED, que você vai ver que vai fazer uma super diferença no design do seu ambiente. Outro item que talvez você tenha aí também na sua casa e é muito comum, é ter muitos porta-retratos completamente diferentes espalhados pela casa inteira. Em qualquer canto de mesa, de móvel, de prateleira, tem porta-retrato. E cada um em um estilo diferente. Isso deixa a sua casa também com cara de barata. Por quê? Porque não tem aquele cuidado. Perceba, todos os itens que eu estou explicando para vocês têm a ver com você ter um cuidado, um planejamento com aquele ambiente. Para que todas as coisas que estão ali dentro consigam conversar entre si na decoração. E quando você sai comprando um monte de porta-retratos sem pé nem cabeça e espalha muitos pela sua casa, você tira esse cuidado. E por isso deixa ela com esse aspecto de barato. Então tome cuidado, porta-retratos são super legais na decoração. Mas procure ter uma unidade visual entre eles, de tamanho também. E não tenha muitos. Escolha aquelas fotos assim que são realmente muito importantes para você, que fazem todo sentido na sua história, na sua vida, na sua personalidade. E coloque três ou quatro no máximo ali em algum móvel da sua casa. E não 150 espalhados em todas as prateleiras. Tá bom? Então cuidado com a quantidade de porta-retratos. Não, porque a sua teve cuidado. Olha que interessante, isso que você está falando é legal. Quando você chegar em casa, você tira uma foto daquela sua parede das fotos. Mas lá na casa dela tem um hall entre os quartos que ela fez um super painel mural cheio de fotos. Ela está perguntando se a casa dela é barata por isso. E não, não é isso. Porque lá você teve esse cuidado de ter um canto que é a parede das fotos. E tudo ali se conversa. Então você começou com as fotos mais antigas, depois foi colocando as mais novas. Tem um sentido. É num local específico que foi planejado para ser a parede de fotos. Então por isso, nesse caso, mesmo tendo muitos, não fica com esse aspecto de barato. Então é isso que eu quero que vocês peguem muito desse vídeo. Se você tiver o cuidado de planejar, entender e ter um porquê dali ser o cantinho de fotos, ele não vai ficar com esse aspecto de barato. Mas geralmente as pessoas saem espalhando porta-retrato à torta e à direita e não pensam como aquilo vai combinar com o restante da decoração. Isso, essa falta de cuidado que deixa a sua casa com cara de barata. Outra coisa que eu tenho certeza que você comete de erro aí na sua casa é que vai deixar ela com cara de barata também. A roupa de cama, que você ali cobre a sua cama, ela combina com a decoração do seu quarto. Mas é o seguinte, a colcha de cama, a forma com que você faz a sua cama ali, o que você coloca na cama, faz parte da decoração. Então tem muita gente que vai na loja, vê uma colcha de cama super bonita, floral, compra, acha linda, mas não pensa se aquela estampa tem a ver com a decoração do quarto dela. Se aquelas informações visuais que aquela colcha de cama tem vão de fato valorizar também a decoração do quarto. Então é importante vocês pensarem nesse detalhe. Quantas vezes eu já vi por aí quartos que eram até muito bonitos, mas que a colcha de cama estragava a decoração. Ai, como eu tenho um ar com isso. Então a gente tem esse cuidado, inclusive, aqui no escritório, quando a gente vai fazer os renders dos quartos. A gente se preocupa em colocar uma cama que combine com o ambiente. Calícia, não sei qual colcha de cama combina com a minha decoração. E agora, vai no branco, vai no branco liso. É simples, você vai acertar se você for no branco liso, tenho certeza. Mas cuidado com aquelas roupas de cama muito estampadas, muito cheias de detalhes, que aquilo não faz muito sentido na sua decoração e vai deixar o seu quarto com uma cara de barato. Ai, sabe quando você vai levar a visita pra conhecer a sua casa, que você faz aquele tour? Ai, você entra no quarto e fala, gente, mas eu não consigo deixar meu quarto assim elegante, que nem aquelas fotos do Pinterest? Às vezes é por conta da colcha de cama que você tá usando. Repara, procura trocar e veja isso com cuidado. Qual colcha de cama vai combinar com a minha decoração? Tenho certeza que vai fazer total diferença na sua casa. E por último, é um item que eu sofro, que é o mal da Calícia, que a Kátia aqui no escritório falta ficar doida comigo, mas que deixa qualquer casa, por mais cara que ela tenha sido, com cara de barata. Desorganização. Faz sentido, Kátia? Agora. Agora, pensa. Eu tenho um certo problema com desorganização. Eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco de dificuldade na minha casa de conseguir deixar as coisas todas num lugar bonitinho. Estou tentando, um dia vai dar certo. Porém, eu sei e eu sei que vocês também sabem que desorganização deixa qualquer casa com cara de barata. Já perceberam em novela lá da Rede Globo, vocês olham pra casa das pessoas que são as ricas, que tem as melhores casas na novela, vocês já viram um sapato fora do lugar? Eu duvido. Aí vai na casa da mesma novela, mas agora da pessoa que é pobre, lá na novela. Olha a casa da pessoa, se realmente não parece que ela está desorganizada. É proposital, porque a desorganização deixa a casa com cara de barata. É normal isso. Então, eles usam, inclusive, em cenografia de novela. Enquanto que a casa da pessoa rica está sempre tudo muito no lugar, a da pessoa que é mais pobre sempre está uma desorganização, umas coisas fora do lugar. Porque remete a isso. A elegância, ela tem a ver com organização, enquanto que a deselegância, ela tem a ver com a desorganização. Tá? Então, cuidado. Eu tento melhorar todos os dias. Falo pra vocês, não é fácil se você tem esse mesmo problema que eu, mas a gente tenta e a gente vai conseguindo, aos pouquinhos, arrumar a nossa casa e deixar ela muito mais bonita e elegante. E olha, eu quero que você pegue as dicas desse vídeo pra melhorar a sua qualidade de vida em casa. Porque, acredite, tudo isso que eu falei pra vocês vai deixar uma sensação muito mais agradável na sua casa pra que você possa desfrutá-la. Esqueça esse negócio de mostrar pros outros, fazer tour com visita. Não! A casa, ela tem que ser bonita, confortável, elegante, aconchegante, é pra você. Pra você desfrutar o seu espaço. Então, procure seguir essas dicas pra que você tenha mais conforto na sua casa. Eu tenho certeza que vai fazer total diferença. Agora, me conta aqui, qual desses itens que a gente falou no vídeo de hoje você tem na sua casa e se compromete a mudar? Porque é isso, não adianta só comentar aqui que tem tal item, tem que se comprometer a mudar. Tá? Eu me comprometo com a minha desorganização. E você? E se você quiser ter um projeto nosso da Bose Benton exclusivo, personalizado pra sua casa, pra aumentar ainda mais o aconchego, pra deixar ela realmente como você sempre sonhou, basta entrar no primeiro link que tá aqui na descrição e solicitar o seu orçamento. Vai ser um prazer fazer parte disso com você. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais.